Todo mês você promete que vai dar um jeito na sua vida financeira, mas nunca consegue cumprir esse objetivo. Acertei? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Olá, bem-vindos ao canal Eu Quero Investir. Eu sou a Fabiana Panachão, sou jornalista âncora do evento Money Week e também estou agora aqui no canal Eu Quero Investir com vários vídeos pra ajudar você a melhorar de vez a sua vida financeira. E nesse vídeo eu trouxe aqui seis atitudes que vão mudar de vez a sua vida financeira pra melhor e definitivamente. Sabe quando você até tenta olhar o teu extrato, dar uma olhadinha ali nas suas contas ou começa a investir, mas depois desanda? Então, aqui eu vou te dar seis passos pra você seguir corretamente e não ter mais problemas. Vamos começar 2021 com o pé direito e investindo cada vez melhor. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero saber se você já é inscrito nesse canal. Por favor, se inscreve aqui, aproveita e não perde nenhum conteúdo e também aproveita pra ativar o sininho porque quando tiver vídeo novo, você recebe o vídeo em primeira mão. Combinado? Vamos começar então? Seis atitudes que vão mudar de vez a sua vida financeira, começando pela primeira que é acompanhe o seu extrato. Isso mesmo. Você tem hábito de abrir o seu extrato do banco, conferir o extrato do cartão de crédito, anotar tudo o que você gasta. É sempre bom ter uma planilha, o que você ganha de um lado, o que você gasta do outro e acompanhar o extrato pra saber aonde tá indo aquele dinheiro que some da sua conta, que você não sabe pra onde foi. Se você tem medo de olhar o extrato, do cartão de crédito, tudo mais, fica rezando na hora de pagar a conta, vou abrir, vou ter uma surpresa, isso é um sinal de alerta pra você. Então, acompanhe o seu extrato. Segunda atitude. Transforme finanças em hábito. Traga o assunto de finanças, investimentos, educação financeira pra sua rotina. Como você faz isso, né? Converse com amigos e familiares, leia livros, notícias, artigos, tá cheio de coisa legal na internet sobre investimentos e sobre finanças. Siga pessoas nas redes sociais que falam sobre esse assunto, que tem uma linguagem que atraia você, que te faça ficar mais interessado. Finanças tem que fazer parte da sua vida. Assim como você cuida da saúde, como você cuida dos seus relacionamentos, você conversa sobre isso nas rodas, a mesma coisa com finanças. Então, transforme finanças em um hábito. Transforme finanças em algo do seu dia a dia. Terceira atitude. Entenda o que você quer da vida. Pode parecer muito filosófico ou muito óbvio, mas não é, gente. Faça uma lista de tudo o que você deseja na sua vida, o que você quer alcançar, quais são seus objetivos. Mas faça isso de forma direta e não subjetiva. Eu vou explicar melhor. Se você colocar na sua lista assim, ah, eu quero ter liberdade. Mas liberdade pode ser diferente pra mim e pode ser diferente pra você. Então você escreve, eu quero ter a liberdade de trabalhar somente quatro horas por dia. É uma meta objetiva. Então você vai correr atrás desta meta. Faça isso com tudo. Não pode escrever assim, ah, eu quero ser rico. Não é bem isso, né? Eu quero ter tanto dinheiro para me aposentar ou tanto dinheiro para poder viver bem e continuar trabalhando somente o tempo que eu quiser. Isso é muito importante. Então, entender o que você quer da vida é o nosso terceiro ponto. Antes da gente continuar, quero saber se você está gostando das estratégias que a gente colocou aqui. Quero que você deixe um like, comente aqui embaixo se você já segue uma dessas atitudes financeiras e também encaminhe esse vídeo para todo mundo que tem que saber sobre isso, que você vive ouvindo reclamar sobre dinheiro. A hora é agora. Aproveita e encaminha para todo mundo ficar sabendo. A quarta atitude é a minha preferida. Faça renda extra. Sempre tem alguém que precisa de algo que você sabe fazer. Seja um produto ou seja um serviço. Renda extra pode acontecer dentro do seu universo profissional. Você pode prestar uma consultoria, dar aulas, fazer os famosos freelas, os jobs, para uma outra empresa terceira e assim aumentar o seu rendimento todos os meses. Renda extra é algo que deve fazer parte da sua rotina. Além dela te dar um maior networking, você não fica refém de uma única fonte de renda. E isso vai fazer com que você aumente os aportes todos os meses na hora de chegar na quinta atitude financeira. Muito bem, te dei um spoiler aí. A quinta atitude financeira é justamente invista e mais uma delas, casadinha, reinvista. Gente, é muito importante que você consiga ter uma rotina de investimento. Todo mês separar uma parte do salário. Isso parece óbvio, todo mundo fala sobre isso, mas a verdade é que na prática a maioria das pessoas não tem essa disciplina. Sempre espera sobrar para poder investir. Não é essa a regra colocada aqui. Você tem que separar todos os meses um valor como se fosse uma conta, igual você separa para pagar a luz, o gás, a escola do seu filho, a parcela do carro ou qualquer outra conta que você tenha. Você separa uma parte para poder investir e começar investindo pela reserva de emergência, para depois pensar em investimentos mais robustos. E a segunda parte, casadinha, desta quinta atitude é reinvestir. E aí eu estou falando sobre o que, gente? Sobre os dividendos, os possíveis proventos que você vai receber dos seus investimentos. Então, se por exemplo, você investiu numa empresa e depois de um tempo ela pagou um dividendo, caiu lá R$10, R$50, R$100, quanto for, você pega esse dinheiro e reaplica. Essa é uma forma também de aumentar muito mais rápido o seu bolo, a sua carteira de investimentos e se aproveitar aí cada vez mais e melhor dos juros compostos dos nossos melhores amigos quando se trata de investimento. Sexta e última atitude, essa talvez seja uma das mais desafiadoras. É muito simples, tenha pressa para começar e paciência durante a jornada. É isso mesmo. Tem gente que fala assim, ah não, eu demorei tanto tempo para começar a investir, já tenho mais de 40 anos. Se eu soubesse, por isso que eu falo, gente, não perde tempo. Começa já, começa agora. Se você comprar um livro e o livro chegar na sua casa, leia o livro assim que ele chegar, pelo menos algumas páginas. Comece o que você precisa fazer e isso vai ajudar a tornar essa atitude um hábito. Então, quer investir, comece hoje, separe R$10, R$5, R$50, o que você tiver e coloque numa reserva de emergência. Isso é para já. Agora vem a segunda parte. Tenha paciência, porque isso é uma jornada. Então, a gente tem que ter pressa para começar, para não perder mais tempo e bastante paciência e constância para chegar nos resultados que a gente tanto almeja. Viu só? No fundo, não é tão difícil. Vai exigir de você disciplina e constância para seguir passo a passo. Eu tenho certeza que em pouco tempo disciplinado você vai ver a sua vida financeira mudar. E isso serve, gente, para todo mundo, seja você mais jovem ou mais maduro. Comece agora aplicando essas seis atitudes para mudar de vez a sua vida financeira. E se você gostou desse vídeo, aproveita, dá um like, comenta aqui embaixo e já encaminha para aquele amigo ou para aquela amiga que precisa dar um rumo na vida financeira de uma vez. Vamos começar e vamos começar agora. Obrigada por acompanhar o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.